Boa tarde, Rádio Santa Catarina Esporte. Dois perguntas. Tu acha que o juiz deveria ter te expulsado no jogo anterior? E a boa fase do time nesse início? Credeci o time ao acesso? É, eu acho que o juiz poderia ter me expulsado, mas ele também poderia ter dado várias faltas que eu sofri e o juiz não marcou. Eu acredito que sim. A equipe tem muita chance de acabar o campeonato nas primeiras colocações, se continuar jogando esse futebol, se manter esse entrosamento. E aí, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Rumo ao Estrelato. Durante as nossas últimas partidas, o técnico acabou perdendo um pouquinho da moral que a gente tinha. A gente, na verdade, acabou perdendo um pouquinho da moral com o nosso técnico. Isso que eu queria dizer. Devido a algumas faltas e devido a, basicamente, a gente ser o culpado pelo mau resultado da última partida. Você não viu? Veja nosso vídeo que vai estar passando aí no card com o último episódio, onde eu dei aquela bela vacilada. Mas hoje eu vou tentar trazer aqui quatro jogos para vocês. Dois eu vou esquipar para a gente dar uma avançada bacana no nosso modo Become a Legend rumo ao Estrelato e para a gente já dar uma boa avançada na Série B. Somos líderes aqui. Vocês podem ver. Somos líderes com o Figueirense. 11 pontos, mas tem muita gente com 10 pontos atrás. Então não podemos perder. Vamos para a próxima partida, que é contra o Botafogo. Botafogo de São Paulo. Bom, os uniformes já estão certinhos aqui. Então, bora para a partida. Bom, pessoal. Muitas pessoas falaram aí para eu mudar, sei lá, meu peso, mudar a chuteira, mudar isso, mudar aquilo. Não tem mais como mudar. Começou o rumo ao Estrelato, agora vai ter que ir assim até o final, porque eu não posso mais mudar o jogador. As mudanças só servem para o modo offline. Quando a gente entra aqui, o jogador fica desse jeito aí mesmo. Entendido? Então, vamos para a partida. Vamos buscar três pontos aqui. Já pedimos a bola. Já temos a primeira chance. Escapamos da falta. Abre a bola. Boa abertura de bola. Vem chegando o Figueirense. Estava impedido. Não foi boa abertura de bola. Coisíssima nenhuma. Boa bola. Conseguimos vencer a marcação. A matida para o gol. A bola vai para fora. Conseguimos aí uma chance interessante para a nossa equipe. Boa bola na ponta. Boa bola na ponta. Boa bola na ponta. Fizemos o giro. Lindo passe. A bola vai chegando no ataque. A gente não conseguiu arquitetar direito essa jogada. E vem o Botafogo. Já fizemos o giro para cima da marcação. O passe no meio. Vamos chegando. Bate para o gol em cima da zaga. Está difícil de furar essa retranca do Botafogo. Boa jogada. Boa trama da nossa equipe. Boa trama da nossa equipe. Conseguimos o passe. Que bolão. Vem chegando. Toca aqui. A batida. Pega firme. Darley. Lançamento na frente. Conseguimos chegar. Cruzamento para a área. Afasta o goleiro. Boa bola, cara. Boa bola. Capítulo final do primeiro tempo. Conseguimos chegar mais vezes que o Botafogo. só faltou chegar com propriedade na frente. Bora ir para o segundo tempo. Cruzamento para a área. Vem na minha cabeça. E o cara conseguiu. Antes de mim ficar com a bola. Temos o rebote. Temos o rebote. Bola aqui. Bola aqui. Conseguimos passar pela marcação. A batida. Para fora. Eu não acredito, cara. Finalmente fizemos uma boa jogada. Olha isso, cara. Não acredito que a bola passou para fora. Caramba. Será que o goleiro pegou? Tiro de meta. O goleiro não tocou na bola. Bate para o gol. Bate para o gol. A batida defendeu o goleirão. Darley. E a gente não consegue ficar no rebote com a bola. Caramba. Fiz a falta. E lá vai o cartão amarelo. Mais um cartão amarelo. Caramba. Eu só vacilo. Só faço falta. Eu achei que eu não ia pegar o cara. Fui lá na linha de fundo. E quase, quase sou expulso. E é gol do Botafogo. A gente perdeu muita chance lá na frente. E o Botafogo de São Paulo abriu o placar. Vamos ver aí no replay. Chegando na linha de fundo. Fazendo o cruzamento. Nosso goleiro na pequena área não saiu. Nosso zagueirão vacilou. Tomamos o primeiro gol. Conseguimos passar pela marcação. Cruzamento totalmente horroroso. O perna esquerda não é a boa. E é gol. Que isso. Eu não vi nada do Figueirense. Empata a partida. Numa cagada ensaiada. Olha o goleirão. Olha o goleirão. Darley. Olha essa entregada de paçoca mítica do goleirão. Entregou. E a gente ali não perdoa. Fizemos o 1x1. De forma bem esquisita. E finalzinho de partida. A gente toma o gol do 2x1. Não conseguimos segurar o Botafogo. Que veio com tudo. Bola na entrada da área. Olha um ano depois chega a nossa zaga. Um ano depois chega a nossa zaga. E eu já estou aqui praticamente sem fôlego nenhum. Pedindo a bola. Passa meu amigo. Passa meu amigo. Botafogo matando o tempo. Matando o tempo. Tocando bola aqui na zaga. 88 minutos. A partida vai acabar. E esse resultado está sendo péssimo para a nossa equipe. É a nossa última chance. É a nossa última chance. Pedimos bola na frente. Conseguimos vencer a marcação. Fizemos o corte. Cruzamento para a área. Fizemos muito mal. E o juiz vai acabar o final da... Vai apitar o final da partida. Um resultado muito ruim. 2x1. E a gente ainda contou com uma entregada do adversário. Senão a gente não conseguiria fazer o nosso gol. Decepcionante demais. Já caímos para quarto colocado na Série B. Para você ver, todo mundo ali embolado. Com 10 pontos. Agora já somos o quarto colocado. Pessoal, o Brasil de Pelotas está nas últimas posições. Então eu vou pular essa partida. E eu espero que a gente vença. Vencemos por 1x0. Figueirense ali 1x0 no Brasil de Pelotas. Que está nas últimas colocações da Série B. Então já é um resultado mais interessante. E nos deixa com 14 pontos. Então, bora agora para a próxima partida. Que vai ser contra o Esporte Recife. Fora de casa contra o Esporte Recife. Quem sabe a gente consiga um resultado melhor do que nos últimos jogos. Principalmente a nossa derrota ali contra o Botafogo de São Paulo. Que foi doída. Nos tirou a nossa primeira colocação. Meu amigo, que tijolo de lateral. Por isso a gente não consegue vencer. O cara não consegue cobrar nem o lateral direito. E saíram jogando errado. Chegou a bola na gente. Fizemos o corte. Abre essa bola. Beleza. Toca de novo. Toca de novo. Bolão na frente. Aí faltou mais esperteza para seguir com a bola. Cruzamento para a área. E o toque de cabeça. Não acredito. Não acredito. Com 1x0 de altura. A gente consegue ganhar da zaga. Eu vi essa bola lá dentro. Pedir na hora certa. Cruzamento para fora. Rapaz. E quase a gente leva o gol do esporte. Se liga nisso. Fui marcar. Não consegui. O cara fez o giro em cima da nossa zaga. A bola sobrou. E quase, quase o esporte abriu o placar. 46 minutos. Vai acabar o jogo. Boa roubada de bola. E o juiz apita o final do primeiro tempo. Bora para o segundo. Que a gente precisa melhorar esse resultado. Vai. Toca a bola aqui, Bolão. Será que a gente pega? Será que a gente pega? Não temos mais fôlego. Tentamos o chute. Fomos travado. A bola voltou para a gente. Calma. 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 Vamos deixar chegar. Cruzamento para a área. A gente conseguiu. Passe preciso. E o nosso atacante Diogo. Alguma coisa perdeu. Conseguimos lutar pela bola ali. Vacilo da zaga do esporte. Meu cruzamento de esquerda. A bola passou por cima do gol. Ali do goleiro do esporte. Quase, quase. Final de partida. 0x0. Um empatezinho. Chato empatezinho. Sem gosto de... Sei lá. Não ficou um bom gosto desse resultado. A gente criou quase nada. Apenas dois chutes ao gol. Como vocês viram. Um ponto que... Vamos ver. Dependendo da tabela. Pode até ser importante. Pode nos deixar ali. Na vice-liderança. Foi um ponto interessante. A gente enfrentou o esporte. Que está em décimo sexto colocado. Foi um ponto interessante. Mas agora o Atlético Goianiense. Começa a se distanciar. Já tem três pontos na nossa frente. Vamos aí. Para mais um jogo. E eu decidi deixar cinco jogos. No vídeo de hoje. Vamos esquipar o próximo. Se for contra um adversário mediano. Vamos ver a nossa tabela. Onde está o Bragantino. Alisson fez os seguintes comentários. É aquela velha história. Quem não faz leva. Mas a gente tem... A gente vai se recuperar. Pode acreditar. Pois é. Vamos ver onde está o Bragantino. Bragantino... Bragantino está em décimo segundo. Vamos esquipar essa partida. E a gente joga a próxima. Beleza? Para a gente conseguir avançar bastante. Esse modo carreira jogador. Tomamos dois do Bragantino. Mas que beleza. E fomos para sexto lugar. E agora a coisa começou a ficar feia. A gente tem que vencer ou vencer na próxima partida. Nenhum outro resultado interessa. Agora é vencer ou vencer contra o Vitória. Vamos jogar aí contra o Vitória. Fora de casa. Esperamos sair vencedor desse jogo. Porque estamos precisando mais do que nunca. Caímos muito na tabela. Boa bola no meio. Boa bola no meio. Devolve de primeira. Devolve de primeira. Que assistência. É para marcar. É para marcar. É para marcar a partida. Gol! Tá lá. Gol do Figueirense. Para espantar a crise. João Diogo. Bela assistência. Bela combinação de passes ali. Já tentei devolver de primeira. Bola por cima. E aí ele finalizou muito bem. Boa, artilheiro. Boa. Passamos pela marcação. Vamos calmar esse jogo. Vamos calmar esse jogo. O resultado é nosso. Boa bola. A partida para o gol. A bola vai para fora. Tentamos. Era para dar um chute colocado. Mas eu dei esse chute pavoroso. Olha a bola no meio. Ele vai girar e vai chutar. E quase a gente leva o gol. Véio. É sempre assim. Girar. Chutar. A gente vai chutar que a nossa zaga aceita qualquer tipo de jogadinha desse jeito. Vamos voltar para ajudar aqui a nossa defesa, mas sem falta, né? Para ver se a gente não leva cartão. Mano. Os caras quase fizeram o outro. Quer dizer, o primeiro gol. Olha a facilidade que os caras atacam. O cara sobe. Deixa a bola ali escoradinha. Bate o nosso goleiro fazendo milagre. 29 minutos. Vamos para o ataque. Vamos para o ataque, time. Ei, aqui, 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 aqui. Boa bola. Boa bola. Toca aqui. Toca aqui. Boa. Passe de primeira. Que bolão. Vamos ver o que a gente consegue. Não conseguimos nada. Boa bola. Boa bola. Conseguimos passar pela marcação. A batida para o gol. Pegar firme. Ronaldo. Ei, ei, ei. Aqui, 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 meu filho. Mas, olha. Que isso, cara. A equipe não sabe cobrar um lateral. É só um toquezinho fraco. O cara manda esses tijolos com a mão. Invertida de jogo. Aqui. Toca aqui. Chegamos. A batida para o gol. Não conseguimos. Quase, quase. Que eu pintei ali como um atacante. E conseguiu fazer o segundo gol. Foi por pouco. Boa bola. Boa bola. Agora sim. Um cruzamento. Certeiro. E o gol. Duas assistências. O garçom. E o figueirense. Já dilata o placar. 2x0. Para espantar uma fase de vez. De novo. A mesma tabelinha. Alisson. João Diogo. Acho que é esse o nome. Eu sempre acabo esquecendo o nome dele. Mas está lá o artilheiro. Faz o 2x0. Bora, Figueira. Boa bola na ponta. Boa bola na ponta. Limpamos a marcação. De novo. Quase, quase. A gente repete a jogada do segundo gol. Estou jogando aqui fora de posição, né? Vamos voltar para lá. Boa jogada. Boa jogada. Aquele domínio péssimo. Voltou. Bola no meio. Mais uma assistência. Mais uma assistência. Faz o gol, meu filho. Defende o goleiro. Não acredito. Escora. Que bolão. Que bolão. Passamos pela marcação. Toque de primeira. Tem livre aqui na ponta. Passa. Devolve. Devolve. Passamos pela marcação. Vamos tentar o passe. Não conseguimos. Derrubado. Sem fôlego. Passe. Devolve. 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 De primeira. Para fazer mais um. Para fazer mais um. Que petado. É gol do Figueirense. De novo. Passe de Alisson. Gol de João Diogo. Ele é o nome da emoção pela terceira vez. Enquanto eu sou encoxado ali. Ai, que delícia. João Diogo, mais uma vez. A gente repete ali. Assistência. Terceira assistência. Terceiro gol do cara. A gente está demais. Tudo de primeira. Tudo de primeira. Parece FIFA esse time. Esse time parece FIFA jogando. Veio a bola para a gente. Chegou a marcação. Devolve. Que bola na frente. Só que aí olha o meu fôlego. Olha eu correndo. Olha eu correndo. Isso é o correndo. Isso é o correndo. Obesidade é um problema grave nas sociedades atuais. Não consigo mais correr. Vamos só ficar tocando a bola aqui. E ajudar na defesa. O jogo já vai acabar. Vamos pedir bola aqui. Vamos pedir bola aqui. Boa. Estamos sem fôlego. Conseguimos passar pela marcação. A batida para fora. Apito o árbitro. Final de jogo. João Diogo. João Diogo. João Diogo. Esse é o nome da partida. O cara conseguiu três gols em três assistências. Também jogamos muito bem. Vamos ver nossa nota. Estou curioso para ver qual vai ser a minha nota. 6.5. Mano. Eu dei seis. Eu dei três assistências e ganhei 6.5. Tá louco. Que injustiça. Ficamos em terceiro com 18 pontos. E ainda tem o clube dos 17. Aí na SRB América Mineiro. Ponte Preta. Os três com 17. Nos ameaçando. Estamos empatados com o Londrina. Em primeiro lugar isolado. O Atlético Goianiense. É isso então pessoal. Na próxima partida. Nos vemos. Conseguimos aí. Excelentes? Não. Hoje não foi um episódio com excelentes resultados. Mas o último foi muito bom para nos dar moral para seguir aí firmes na Série B rumo ao acesso à Série A. Para mais conteúdo, se inscreve no canal. Tamo junto. Seja membro do canal Brutal Games e tenha acesso ao nosso grupo exclusivo no WhatsApp. e muitas vantagens. Ao mesmo tempo que tudo se encaixa em seu lugar, vou continuar com os meus planos de ter algo para poder viver e sempre vencer.